Louva, louva, Jesus é o Senhor, louva, louva, Jesus salvador Chega de sonhar, tá na hora de acordar Sua vida é valiosa e você tem que acreditar Chega de sofrer, tá na hora de aprender Você precisa de Jesus para te proteger Faça oração e pede proteção Sozinho nesse mundo a sua vida fica em vão Por isso se libertar e me dê a mão Você tem que se lembrar que todos nós somos irmãos Louva, louva, Jesus é o Senhor Louva, louva, Jesus é o Senhor Louva, louva, Jesus salvador Você veio ao mundo com a missão De não perder a sua salvação Diga sim a Cristo, tenha paz no coração Ele não quer ver a nossa desunião Ele te escolheu para ter o teu amor E não se esquecer que Ele é o grande salvador Por isso pare de sonhar Vem sim pra não sofrer Jesus te pôs no mundo pra você vencer Louva, 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 Jesus é o Senhor Louva, louva, Jesus salvador Louva, 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 Jesus é o Senhor Louva, louva, Jesus é o Senhor Louva, louva, Jesus salvador Louva, louva, Jesus é o Senhor Louva, louva, Jesus é o Salvador